Oi meninas, tudo bem? Então hoje eu vim trazer pra vocês uma maquiagem, finalmente uma maquiagem um milagre, né? Porque eu não sei fazer maquiagem, não sou boa nisso, mas eu vou me arriscar. Como é Halloween essa semana, quinta-feira, acho que é quinta-feira Halloween, então vou fazer uma maquiagem de Halloween. Não é muito uma maquiagem assim de Halloween, daquelas assustadoras e tal, isso que o povo faz. Porque eu realmente não sei fazer. Eu vi uma maquiagem de gato, tipo de gato assim, de mulher gato, e resolvi fazer. Eu achei ela bem fácil, vou tentar fazer pra vocês. E assim, é pra você não avessar fantasia, se você for de mulher gato, assim, ficaria legal. Então, espero que vocês gostem e espero que eu consiga fazer, né? Então vamos lá. Eu já fiz, eu passei base já. Eu passei, primeiro eu passei um primer, eu passei esse aqui da Eudora, que é novo, que eu ganhei esses dias. Eu testei ele, vamos ver se eu vou gostar. E passei um BB Cream, eu passei o BB Cream da Natura. Esse aqui. Agora eu vou passar um corretivo. Milagre também, eu vou passar corretivo. Vou passar esse aqui da Avon. Esse aqui mesmo. Sei lá qual que é esse da Avon. Ó, de bastãozinho. Vou passar só aqui um pouquinho, só pra dar uma clareadinha, porque na maquiagem ela tá um pouquinho clarinha embaixo dos olhos. Então vamos lá. Eu não passo corretivo, gente, porque eu realmente não gosto de passar corretivo. Então vamos lá. E a gente vai dando batidinhas assim, pra não arrastar, não arrasta o produto. Senão toda a base que você fez por baixo, sai tudo. Desculpa, e se a luz não estiver muito boa, é que eu tô gravando no meu quarto. E eu vou ver se a minha amiga, que sabe fazer maquiagem, faz uma maquiagem mais massa, assim, sabe? Mais de Halloween mesmo. Pra vocês, foi eu que gostava quinta-feira. Mas eu não sei se ela vai fazer pra mim. Nós vamos torcer. Pronto. Agora eu vou passar o pó. Vou passar o meu de sempre, da Natura. Esse aqui. O mais difícil pra mim, dessa maquiagem, não vai ser nem os pelinhos que eu vou ter que fazer, essas coisas. Vou passar aqui pra segurar bem o corretivo. Então, o mais difícil pra mim não vai ser nem fazer os pelinhos, as coisas aqui da barba do gato que eu vou ter que fazer. O mais difícil vai ser o delineador, gente. Porque, sério, eu sou uma negação com o delineador. Uma negação mesmo. Então, vamos lá. Vamos fazer já o olho logo. Então, pra me facilitar, pra facilitar pra mim, eu vou pôr essa fita aqui. Como a Bianca do Buca Rosa ensina, sabe? De pôr a fitinha. Então, eu vou pôr a fitinha aqui. Pra dar uma facilitada. Não sei se vai facilitar, gente. Sinceramente, não sei. Mas vamos lá. Vou fazer um olho. Aí, depois eu já volto com os dois prontos, tá? Fica até mais fácil pra vocês irem e pra mim enxergar também. Então, meninas, eu vou usar um delineador líquido. Esse meu é da Natura. Eu vou tentar usar o delineador líquido. Se não, fica bom, eu arranco e faço com o lápis mesmo. Mas eu vou usar o delineador líquido. Vamos lá. Só que eu tô achando que eu vou usar um pincel. pra fazer, que acho que vai ser mais fácil. Vamos tentar. Estamos aqui para tentar. Vamos lá. Me falaram que delineado de gatinho, você faz sempre pelo final. Então, vamos lá. Gente, tô bem próximo pra conseguir enxergar, porque eu não enxergo de longe. Então, se não... Depois a gente arruma as coisas. Depois a gente vai arrumando. Nossa, dá um reflexo. Isso é bem rentezinho. E, gente, tem um diferencial nesse delineado. Ele vai até aqui, assim. Isso aí eu vou fazer depois. Gente, eu acho que o delineado... Até que não é tão difícil fazer ele assim. Em si aqui, fazer e tal. O difícil é fazer os dois lados iguais. E eu não sei se esse delineado ficou certo, gente. De verdade, não sei mesmo. Aí, o diferencial dele é aqui na frente. Vou ver se eu vou conseguir fazer com o... Com esse pincel. Ah, já borrei. Depois a gente... Ele tem um puxado aqui, mas eu não tô conseguindo fazer. Vou fazer com o lápis, gente. Esse puxado aqui, senão não vai dar certo. A gente limpa e continua. A gente limpa esses borradinhos aqui. E esse lápis que eu tô usando é da... Da Maquete. E depois eu limpo ali. Então, vamos lá para o resultado final. Ah, gente. Até que deu certo. Um pouquinho, pelo menos. Deu certo. É só limpar aqui agora. Arrumar o puxadinho. Consegui arrumar. Não sei pra vocês... A gente vai limpando aqui com a papinha mesmo. Sem problema. Não sei se tem problema. Não sei se tem problema. Não sei se tem problema. Aí o delineato tá pronto. Aí eu vou passar um marronzinho. Aqui no côncavo. Só pra... Não ficar tão assim. Eu vou passar essa... Esse duo aqui. De sobrancelha da... Contenho grama. Vou pegar um pouquinho de cada. E vou usar o pincel da Maglilã. Só pra dar uma marcadinha mesmo. Uma esfumadinha. Pronto, gente. Só pra dar uma... Profundidade no olhar. Olha a diferença. Uma subidinha aqui. Mais uma esfumada. Pronto. Aí eu vou passar agora... Um... Um branquinho, assim. Pelo lado. Mais. Esse aqui. Da Natura. Só embaixo da sobrancelha. Só pra dar uma iluminadinha. Básica. Pronto. Agora, vem a parte mais difícil. Que é fazer as partinhas do gato. Eu vou começar... Eu vou fazer tudo com lápis. Porque eu acredito que seja mais fácil. Vendo a imagem, no olho tem mais uma coisa. É... Tem o marronzinho aqui embaixo, assim. Tem o lápis preto. Tem que passar. Passar o lápis preto em toda a linha d'água. Esse lápis preto aqui é bem bom. Que ele é bem preto, ó. E aí tem o marronzinho. Como se fosse uma olheira, sabe? Bem embaixo da linha d'água. Eu vou passar aqui ali no mesmo marrom que eu passei antes. Aqui bem pouquinho. Um pouquinho mais abaixo. Assim. Aí agora vem a parte mais difícil. Que é fazer os negócios do gato. Eu vou fazer com esse lápis aqui. Que é o Carbon. Carbon Black da Marquette. Então, vamos lá. Ele tem um negócio no nariz aqui. Aqui. E vem os pelinhos, sabe? Eu vou começar fazendo isso aqui. Acho que, acredito eu, que mais fácil seria fazer com o delineador. Mas eu não tenho muita prática com o delineador. Então, é melhor fazer com esse aqui. Então, vamos lá. Aí, gente, se alguma coisa der errado, depois a gente arruma. Quero ver você pra sair. Só que depois, porque esse lápis é muito ruim pra sair. Gente, sério. Eu acho que seria fácil fazer essa maquiagem. Mas tô vendo que não é, não. Então, gente, o nariz tá pronto. Não ficou muito bonito. Mas tá pronto. E o lápis tá bem desapontado. Coitada. Vamos fazer agora as pintinhas que tem todas aqui. Eu vou fazer tudo desse lado. Depois eu venho com tudo pronto, sabe? Vai ficar mais fácil. Minhas pintinhas são bem de lavinho, gente. Vou fazer um pouquinho maior, porque senão não vai aparecer. Não é muito certinho também, não. Pronto. E agora, vem os negocinhos que eu vou fazer com os pelinhos que eu vou fazer com o delineador. Não, eu vou fazer com lápis mesmo, só que eu vou pegar o pincel que vai ficar mais fácil. Vou usar esse pincel aqui da Macrylan, que ele é o W104. E ele é assim, ó, a chanfradinha. E eu vou usar esse lápis mesmo, que tá sendo mais fácil. Aí eu vou pegar aqui. E vou fazer. E eles são... Cinco. Gente, que medo de fazer errado. Mas depois a gente arruma, né? E uma fez errado, gente. Fiz uma errada. Então, eu vou limpar. Essa aqui tá errada, porque assim... Meu Deus. A gente conseguiu limpar, foi difícil, mas consegui limpar. Tá fazendo errado. Porque essa aqui agora, ela é reta. Assim, ó. Essa outra mais assim. E tá faltando uma bem aqui. Que é mais subida também. Vai faltar uma aqui na frente. Vou deixar elas mais juntinhas. Tipo, fazendo borradinho, sabe? Que aqui tá meio borrado. Na foto. Aí, gente. Tá pronto. As... Negocinhos do meu gatinho. E agora eu vou fazer o outro lado. E eu volto pra fazer a boca com vocês. Passar blush, essas coisas. Meninas, voltei. Com a pele já pronta. Os dois olhos prontinhos. E aqui, tudo prontinho. E eu esqueci. Eu tenho que passar rímel ainda, que eu não passei. E tá no mínimo engraçado, né? Esse aqui eu tive que fazer de novo. Eu ranqueei, fiz tudo de novo. Porque tava horrível. Mas no final vai dar certo. E agora eu vou passar rímel. Vou passar... Não vou passar muito. Vou passar esses dois aqui. Então, vamos lá. Passar o rímel, normalmente. Eu vou passar... Ela vem de leve. Não vou passar muitas camadas. Como eu passaria, normalmente, não. Até porque é pra não sujar lá em cima. Porque eu não vou limpar. Tá? Eu já ia esquecendo de passar rímel, né? Tava lembrando. Aí eu vi o cílios da menina aqui da foto. Aí que eu lembrei. E, gente, não tá igual o dela. Ela é uma inspiração. Uma aqui dentro da mulher gata. E, óbvio, que não tá igual o dela. Porque eu não sei fazer maquiagem. E fazer do jeito mais simples. Que até uma pessoa que não sabe fazer maquiagem, consiga fazer. Entendeu? Essa é a intenção. E eu não queria sujar ali em cima. Mas acabei sujando. Tinha agora... Vou passar um blush. Vou passar um bronzer. Vou passar esse aqui, o Ola. Da Benefit. Só pra... Eu já devia ter passado... Antes, né? Mas eu sou uma... Unta e esqueci. Consegui dar uma limpadinha de leve aqui, porque... Mas eu vou ter que passar de novo, porque saiu tudo. Só uma limpadinha básica. Pronto. Aí, agora, eu vou passar o batom. O batom dela... Ela faz um contorno da boca, assim... Preto. E passa um batom vermelho. Eu vou fazer o contorno com esse mesmo aqui, ó. Que eu fiz os espelhinhos. E com o lápis. Que vai ficar mais fácil. O contorno dela é bem forte, mas a minha não tá querendo sair muito, não. Nossa, minha boca ficou gigante com esse contorno. Gente, eu não sei fazer contorno direito, sério. Porque eu não faço contorno na minha boca. Porque senão ela fica maior do que ela já entendeu. E eu não gosto. Eu sou do contra. Todo mundo querendo ter um lábio... Grossão. Carnudo. E eu não. Eu sou do contra. Eu não. O último, eu vou passar o batom. Eu ia passar ele normal, assim. Normal mesmo. Mas eu vou passar com o pincel, que eu acho que vai ficar melhor. Eu vou passar esse aqui. Que ele é da Natura Aquarela. E ele é o Cor 07. Não sei se você pareceu pra vocês. Então, vamos lá. E eu vou usar esse pincel aqui da Maquilão, W105. Aqui com o pincel vai ficar mais fácil, eu acredito. Vou pegar todos os partezinhos. Minha boca tá muito ressecada. Então... E o batom é mate. Então tá... Meio difícil passar. E eu esqueci de... Passar um hidratantezinho. O vermelho que ela tá é bem mais aberto. Mas eu não gosto muito, não. Eu prefiro assim. Meninas, eu vou tentar postar esse vídeo hoje. Que é quinta-feira. Eu vou ver se eu posto o outro de... Halloween. Que com o Halloween já é quinta-feira. E prontinha, meninas. A maquiagem está feita. Tá prontinha. Vou confessar pra vocês que eu achei que não daria certo. Essa maquiagem não daria certo. Que ia ficar horrível. E agora a gente solta o cabelo. Se o cabelo preto ainda ia ficar mais massa ainda. Mas tá bom. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Feliz Halloween pra vocês. Que eu passei uma maquiagem e a minha amiga que vai fazer. Então feliz Halloween pra vocês. Aproveitem muito. A cidade de vocês que tem festa e tudo. Que na minha não tem. E eu gostei muito. Achei que ficou engraçado. Ficou legal. Espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal. Deem curtir no vídeo. Compartilhem. E... Beijinhos e até os próximos vídeos.